A Ucrânia se tornou um grande laboratório de teste para armas mais novas do Ocidente. Por exemplo, a última versão alemã do Iris T nunca havia sido testada pelo próprio exército alemão em batalha. E tampouco outras unidades de artilharia defensiva como a Ocrotale NG francês. Neste cenário, o Ocidente capta os custos e benefícios da entrega de equipamentos de graça e ao mesmo tempo se beneficia com a performance de seus produtos em combate através de relatórios, dando amplas margens de experiências aos engenheiros e o custo da entrega é compensado. Muitos desses equipamentos estão sendo testados contra linhas de foguetes, mísseis e drones aéreos da Rússia próximos à capital Kiev e na região sul e leste do país. Inclusive, na data de hoje, diversas explosões foram ouvidas no distrito sudoeste de Holesynvski, na margem leste ucraniana, bem como nos distritos orientais. Ainda não está claro se os foguetes atingiram seus alvos ou se os sons eram da defesa aérea da Ucrânia. O objetivo do ataque em massa, disseram as autoridades ucranianas, parecia ser destruir a rede elétrica da Ucrânia, na esperança de danificar a Ucrânia na retaguarda, o que permitiria à Rússia obter ganhos no campo de batalha. Em outros lugares, as regiões leste e central da Ucrânia de Kharkiv e Poltava, as autoridades relataram quedas de energia. O governador de Kharkiv, Oles Sinil Robov, confirmou que a infraestrutura de energia foi atingida e as transmissões públicas da Ucrânia, Suspione, disseram que houve falta de energia na região. Mas a cidade e regiões que preocupam realmente o governo ucraniano e o Ocidente, é claro, exceto a capital Kiev, é a região sul da costa do Mar Negro. Há cidades portuárias como Odessa e Porto de Iusne, que escolham grãos e matérias-primas para as grandes potências não ficarem com escassez de alimentos e consigo a impopularidade política. Para conter esta onda de ataques aéreos em massa da Rússia, como já destacado aqui no canal em vídeo anterior, os Estados Unidos estão prestes a aprovar o envio de seu mais moderno e implacável sistema de defesa aérea terrestre Patriot para a Ucrânia, respondendo ao pedido urgente do país para ajudar na defesa contra as ofensivas de mísseis russos de longo alcance e ataques de drones aéreos. Os Patriots são responsáveis pelas últimas defesas encamadas dos Estados Unidos em todo o território. E na Ucrânia teriam um papel importantíssimo e dariam amplas vantagens na guerra à Ucrânia. Em um discurso recente para o G7, Zelenska agradeceu aos países por seu apoio contínuo, mas listou financiamento para armas em primeiro lugar entre seus pedidos. Segundo ele, a Rússia ainda tem vantagem em artilharia e mísseis e solicitou artilharia adicional, bem como blindados modernos, provavelmente estava se referindo aos mísseis de longo alcance, aeronave superioridade aérea e também unidades de defesa e de cavalaria mecanizada. A decisão de enviar o sistema Patriot seria um sinal do aprofundamento importante do compromisso militar dos Estados Unidos com a Ucrânia. Mas terá suas consequências que podem ser catastróficas. Em meio à possibilidade dos Estados Unidos enviarem sistemas de defesa de longo alcance para a Ucrânia, a Rússia deu ultimato a Washington. O Ministério das Elações Exteriores da Rússia alertou os Estados Unidos na quinta-feira. E sem enviar mísseis sofisticados de defesa aérea Patriot para a Ucrânia, Moscou consideraria isso um movimento provocativo que poderia levar a uma resposta do Krenin, que reconhece que tal sistema no laboratório ucraniano poderia dar amplas experiências contra mísseis russos aos Estados Unidos. A porta-voz do Ministério, Maria Zakharova, disse que a implantação de mísseis Patriot pelos Estados Unidos para combater ataques aéreos russos representaria uma escalada no papel dos Estados Unidos em ajudar o governo de Kiev a afastar a guerra de dez meses da Rússia e poderia acarretar possíveis consequências. Antes de continuarmos com o vídeo, já pensou em anunciar sua empresa ou canal aqui no Área Militar? É muito fácil. Mande seu e-mail para A administração Biden está finalizando os planos para enviar um sistema de mísseis Patriot. Outras autoridades já confirmaram que os Estados Unidos estão prontos para enviar os mísseis e lançadores a qualquer momento. Mas não será tão rápido. É necessário treinamento de militares ucranianos qualificados, já que o Ocidente não participa da guerra, entre aspas. É o que destaca Washington e a própria OTAN. Os americanos já treinaram cerca de 3.100 soldados ucranianos sobre como usar e manter várias armas e outros equipamentos, incluindo obuses, veículos blindados e os sistemas de foguetes de artilharia de automobilidade, conhecidos como HIMARS. Ao que parece, Vladimir Putin não está brincando. Vimos poucos ultimatos russos como este ao longo do conflito contra os Estados Unidos e a OTAN. E todos foram respeitados, principalmente após autoridades americanas cogitarem, no início do conflito, o envio de mísseis de longo alcance. Na ocasião, Putin alertou que, caso qualquer dispositivo ocidental caísse em solo russo, não haveria mais operação militar especial na Ucrânia. Mas uma guerra em toda a Ucrânia e toda a Europa. A embaixada russa em Washington já havia alertado os americanos em um comunicado no Telegram na quarta-feira. O envio do sistema de mísseis Patriot seria considerado provocativo. Em seu discurso noturno, na quarta-feira, o presidente Volodymyr Zelensky disse que as forças russas estavam destruindo tudo à sua frente. Acrescentou que cidades após cidades, em Dombas, no leste da Ucrânia, estavam sendo destruídas. Maria Zakharova não explicou qual seria a resposta de Moscou, mas disse que os Estados Unidos deveriam tirar as conclusões certas das advertências da Rússia de que equipamentos fornecidos por eles são um alvo legítimo para ataques rusos. Com seus embarques de armas para a Ucrânia, a executiva destacou que os americanos já se tornaram efetivamente uma parte da guerra. Os líderes da Casa Branca e do Pentágono sempre disseram que fornecer à Ucrânia defesas aéreas adicionais é uma prioridade, mas até esta semana eles se recusavam a enviar os mísseis Patriot. No entanto, com o bombardeio contínuo da infraestrutura da Ucrânia, principalmente em Odessa, as autoridades americanas decidiram que a implantação dos mísseis de defesa aérea era necessária. Esta novela tenebrosa e preocupante no leste europeu parece que não terminará tão cedo. É muito provável que teremos novos desfechos mais graves nas próximas semanas, com mais ataques aéreos russos sobre a já devastada Ucrânia. O canal precisa do seu apoio imediato para manter o trabalho diário. A maioria dos nossos vídeos aqui na plataforma segue com a monetização bloqueada pelo YouTube. Então peço sua contribuição com qualquer valor, diretamente para a nossa chave Pix, canalareameritaroff.com Transcrição e Legendas por Quintena Coelho